Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular e hoje nós vamos mexer um pouco aqui com as mucuras aqui. O pessoal lá no grupo do WhatsApp pediu para eu fazer de uma forma diferente o estábulo, não fazer normalzinho assim, igual eu ia fazer, eu estava pretendendo fazer um monte de estábulo mais simples e mais normal possível, mas o pessoal queria já um layoutzinho já com a armadilha para matar as mucuras, retirar o ovo, retirar a carne, então nós vamos mexer com isso aqui, tá? Só que antes eu vou ver se eu consigo começar a mandar o pessoal para o espaço para começar a trazer isorresina, que eu estou pensando seriamente em começar a fazer isolante, eu quero começar a fazer isolante porque eu quero trocar esses canos aqui que eu estou tirando de 1 em 1kg, eu quero passar a tirá-los de 10 em 10kg normalmente, então para isso eu preciso de boas quantidades aí de isorresina né, para fazer o isolante, fora o caniço né, fora o caniço. Deixa eu começar a designar o pessoal para vir para cá, em prioridade 10, nem você, o Cesar, todo mundo que estiver na lista aqui vai ser o primeiro a entrar, o Djalma, e o Djalma, e o Djalma já foi aqui, por que ele está disponível ali embaixo? Ah não, foi o Cesar, e o Djalma aqui, aí botar esse pessoal tudo para dentro, Cadê o mapa estelar? Onde é o local mais próximo aqui que eu consigo isorresina? Eu consigo nos dois primeiro facilmente né, quantidades baixas, mas 8%, 9%, aqui eu consigo 7% de isorresina, 6% é da massa do planeta, da massa que você consegue trazer tá, 6% vai ser isorresina e assim por diante ó, aqui nada, aqui nada, aqui nada, aqui eu consigo trazer 14% do material que eu vou trazer em isorresina, tá vendo? É importante ver esses números, aqui eu consigo trazer 10%, aqui eu não trago nada, mas também não tem fuleireno né, aqui também, se tivesse isorresina e fuleireno aqui, eu preciso trazer fuleireno também que eu preciso começar a fazer eu preciso começar a fazer mais mais super resfriante, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar dois foguetes para cá e dois foguetes para cá, eu trago aqui nióbio, trago isorresina e a gente vai preparando o foguete que vai buscar lá o tungstene aqui né, vai buscar o tungstene aqui, então esse aqui vai buscar isorresina, beleza, esse aqui também vai, já selecionei o local, esse aqui também vai buscar isorresina, vou mostrar a mapa estelar, isorresina e esses dois aqui vão buscar fuleireno, fuleireno aqui, vai trazer também um pouquinho de oxigênio e nióbio, seria interessante até já fazer uma automação para mandar esse oxigênio aqui direto para dentro do, do, da minha, do local lá onde eu estou fazendo oxigênio congelado né, mostrar mapa delar, e para cá, aí, o pessoal está vindo, eu só tenho que colocar de novo não, tarefa atual, esse aqui tarefa atual, esse aqui tarefa atual, e esse aqui tarefa atual, beleza, a galera está vindo já para, está vendo, tem bastante hidrogênio líquido já aqui ó, para utilizar, hum, vai ter que esperar, é verdade, ah, ele entrou, esse aqui entrou, entrou mesmo sem porte, eu quis nem saber, vai lançar os dois ao mesmo tempo, então, ó, isso entrou também sem porte, porque os duplicantes agora estão entrando sem o porte, vão saber, e esse aqui está esperando o que, ah, estava sem energia, pá, é até bom acontecer isso, porque aí, na hora de voltar, eles voltam em tempos diferentes, né, aqueles dois vão voltar junto, então vai fechar tudo junto, está todo mundo aqui já, vai sair os dois aqui também, não vai? Aí, ó, pronto, quatro foguetes lançados, no automático eles estão, tá, não esquece que eles estão no automático, eles vão ficar indo e voltando, tudo certo, aqui eu pus para escavar, agora é só tirar a prioridade, eu coloquei aqui 10, para não ficar pitando, tenho 30 duplicantes disponíveis, aqui são os foguetes de, que eu posso colocar uma ala de carga em cada um e buscar mais coisa, né, na verdade, vou pôr uma ala de carga em cada um e buscar mais coisa, já que eu, por enquanto, não posso desconstruir e desconstruir, não posso continuar a pesquisa, tem que ser com foguetes a hidrogênio, ou então eu tenho que diminuir a quantidade, mas aí eu teria que mudar a altura aqui do foguete aqui, ah, tá, eu mudei as antenas, tá, eu desci as antenas todas aqui, ó, e fechei aqui, ó, para as antenas pararem de, de tomar, de ficar zoada aí por regolito, né, então vamos lá, uma ala de carga aqui, uma aqui, uma aqui, e uma aqui, ninguém veio para cá desconstruir isso? Tem que ter que faltar um, né, aqui em cima eu fechei tudo, tá, que depois a gente vai começar a trabalhar com essa parte aqui, e eu vou colocar ele para desconstruir isso aqui, e a gente vai ver o efeito que vai ter o material caindo aqui dentro, aqui, ó, eu, se eu não me engano, acho que o regolito vai parar em cima da porta, acho que a porta, quando ela está na vertical, eu acho que ela não, que ela segura o regolito, se eu não me engano, tenho com certeza que ela segura o regolito, já já a gente vai descobrir. Aí. Será que eu tenho astronauta suficiente para isso? Tá avisando que está sem receptáculo de transporte, né? Aqui eu posso até usar o trilho aqui, eu tenho duas toneladas de aço, né, tem que me atomerar a produção de aço, tá? Voltou aqui, a Carolina está indo pegar semente, né? Então, chega já, já tenho semente suficiente, já. Semente de trigo das neves já tenho o suficiente, já. Pode esvaziar a armazenagem, desconstruir isso aqui, fazer outra ala de carga, que ela vai buscar material também, desconstruir isso aqui também, colocar duas alas de carga aqui. Deixa eu ver onde esse foguete consegue ir. Bom, atualmente ele não consegue ir em lugar nenhum, porque ele não tem... O que ele não tem? Não tem oxigênio, ele vai enchendo, né? Ó, está enchendo esse aqui, na verdade está enchendo atrás aqui, né? Está enchendo esse aqui, ó, que acabou de voltar. Tá vendo? Também eu quero por causa disso, ó, demora demais para encher de um em um quilo. Eu poderia pôr mais cano? Poderia, mas imagina o trabalho que ia dar para trocar, para colocar mais canos aqui, ó, de saída. Então, melhor ir atrás da isorresina mesmo. Deixa eu até colocar lá para começar a fabricar. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Está faltando alguma coisa aqui, não está? No caso, eu deveria ter o material para liberar a receita, né? Eu não tenho isorresina no caso, então é por isso? Ou eu tenho e... Deixa eu ver, acho que eu não tenho isorresina, ainda não consegui buscar... É, por isso que não está aqui, porque eu ainda não tenho isorresina, tá? Quando eu tiver, vai aparecer aqui a receita. Eu sei que eu tinha pego já um pouquinho, mas não peguei nada ainda. Peraí, se eu não peguei isorresina, como é que eu fiz viscojão? Está aqui, pô, isolante. Eu estou viajando, mano. Nossa. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Que mundo que eu estou. Aí, beleza. Foi mal. Vamos embora. Ninguém viu. Beleza, aqui está tudo certo. E aqui é um deste. Aí, o bom disso é que o foguete fica... Eles ficam alternando, tá? Porque a carga é lenta, né? Os foguetes ficam alternando. Ó, está vendo a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui? Eu tenho um monte, ó, de oxigênio. Está dando até dano aqui, ó. Porque está formando blocos aqui dentro, igual aconteceu aqui, ó. Aqui, ó. Aí, toda vez que quebra um bloco desse aqui, eu perco o material, né? E congelou meu hidrogênio líquido aqui. É, congelou a menos 257. Isso aí é sacanagem, né? É muita sacanagem. Não tem como ele congelar a menos 257, mano. Congela a menos 259. Mas tudo bem. Deixa rolar. Será que eu tenho aço suficiente só para fazer esse... Porque tem que ser de aço aqui. Não tem jeito, né? Faz o que der aí, mano. Conforme for saindo aço, vocês vão finalizando. E vamos lá para as mucuras agora. Ó, escavou aqui. Deve estar caindo lá embaixo, lá, né? Vamos dar uma olhada aqui. O material está aqui, ó. Que eu escavei agora. Tem um pouquinho de aço ali. Cadê? Tem 100 quilos de aço, beleza? Cerâmica rocha máfica, ó. 3 toneladas, está subindo a temperatura. Quando ela derreter, pum. Explode e vira... Aquela quantidade dobrada, né? De calor específico. Dobrado não. Quintuplicado, né? O calor específico. São 5 vezes mais calor específico. Eu vou escavar aqui também, porque isso aqui é um granito, né? Já que você está aí, mano. Já escava isso aí também. Não, não. Você é um vagabundo. Ó, pera aí. Deixa eu ver se eu pego o material caindo aqui. Como ele cai devagarzinho, ó. Ó lá, a temperatura. 270, ó. Ó a temperatura dele subindo aqui, ó. Ó como sobe rápido. Mesmo sendo 1 tonelada e 840. Ó como sobe rápido a temperatura. A temperatura enquanto está caindo. Como é que quando bater lá embaixo, vai misturar com o restante que tem, né? Acho que não tem, né? Tem rocha máfica lá? Não lembro. É, misturou com o restante e ficou 7 toneladas. Ó, 9.2 toneladas agora. Caiu mais. E eu acho que aquele que ficou lá em cima... Ah, isso mesmo. Exatamente isso que acontece. Essa porta aqui, mesmo ela aberta, ela segura. Tá? Se ela estivesse de lado, ela deixava cair. Mas na vertical, ela segura o material. E a minha ideia aqui é fazer algo mais ou menos assim, ó. Uma... Cadê? Logística. Aqui, ó. Uma saída de transporte aqui. E trazer de algum lugar lá pra trás, lá o regolito. Começar a pegar o regolito e trazer direto pra cá. Aí, quando eu tiver termita, eu posso fazer lá mais tranquilo a parte dos autocoletor, né? Eu consigo pegar o regolito do chão. Aqui, tecnicamente... Mas eu não vou pôr pra construir agora essa aqui, senão vai dar um lag do caramba. Essa parte aqui eu não vou pôr pra construir agora, não. Porque é no espaço, é muito longe. E aí, o do Vicancer tem que pôr traje e ir lá longe. Aqui, conforme for derretendo, vai ir descendo, né? Ixi, caramba, tem 10 toneladas de regolito aqui, mas ele vai virar magma, tá? Isso aqui tudo vai encher de magma aqui. E eu acho que, por enquanto, é só. Vamos prasmo cura. Ok. Vamos lá. Como é que funciona? Você pode fazer tanto o seu... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um na... Vou fazer um na vertical e um na horizontal, tá? Aí eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou salvar a Blueprint e vou colocar na minha pasta de Blueprints lá no... No Google Drive, tá? Então vamos começar por esse aqui. O que que eu preciso aqui? Primeiro eu vou fazer com... Como é que é o nome? Com a incubadora dentro do estábulo, tá? Se você quiser, você pode fazer fora, não tem problema. Mas o que eu vou fazer aqui é com a incubadora dentro do estábulo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou manter a estação de beleza peste na entrada. Eu vou tirar os dois alimentadores daqui. Vamos mudar eles de lugar. Vou tirar os dois alimentadores daqui. Talvez isso aqui vai me atrapalhar. É, esse autocoleitor aqui vai me atrapalhar. Vou tirar ele daqui. Aí eu vou tirar essa porta aqui. O que mais? Eita, esse aí descontrói devagar, hein? E aí o que eu vou fazer aqui primeiro, pra começar? Talvez eu vou tirar esse ponto de soltura aqui também. Acho que eu vou fazer um esqueminha que eu vou colocar ele em cima da... Da porta que eu vou fazer. Eu quero fazer um negócio diferente aqui. Isso, beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha estação... Minha estação não, minha incubadora. Em preferência de aço. Eu não tenho aço suficiente, caramba. Eu gastei o aço tudo lá em cima, né? Por enquanto eu vou fazer de ferro, mas depois eu troco ela pra aço. Minha incubadora aqui de ferro. Tá? Ela vai pegar energia daqui. Pelo menos por enquanto. O que que eu vou fazer? Ao lado da incubadora... Deixa eu ver esse negócio aqui até onde ele tá pegando. Ele pega até a porta, né? É, até a risca da porta aqui. Tá bom. Tá ok. Vou tirar esse bloco aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou passar este bloco pra cá e outro bloco aqui. Tá? Vou fazer uma quedinha aqui. Aqui eu vou colocar um esvaziador de garrafa. Eu quero uma quantidade pequena de líquido aqui. Certo? Aqui o correto era eu ter... Deixa eu ver. É que se eu colocar outro bloco aqui... Tá bom. Posso pôr outro bloco aqui só pra... Porque mesmo que se cai um ovo, o autocoletor pega. Então não tem problema. Vou pôr outro bloco aqui. Aqui vamos pôr prioridade 9. Ovo de mucura. Incubar. Ok. Aqui já tá garantido já. Se quiser você pode automatizar, tá? A incubadora. Você pode fazer tanto aquela automação da placa de pressão aqui. Então acho que eu vou fazer a do temporizador. Porque eu acho que é... Acho que é mais simples. Acho que é de mais fácil entendimento. Tá? Acho que eu vou fazer a do temporizador. O temporizador é simples. Você só pega o cabo de automação. Liga aqui onde tem espaço pra colocar um temporizador. Coloca um temporizador aqui. E aí você coloca ele que ele vai ficar ligado durante um certo tempo. Que vai ser o tempo que o duplicante vai vir e vai dar um abraço. Depois ele desliga e já era. Acho que é o mais simples que tem. Aqui vamos jogar a nafta. Prioridade 9. Prioridade 10, né? Ativar alto em garrafar. É pouca coisa, tá? Só os dois bloquinhos aqui, ó. Não precisa ter mais que isso. Pode ser qualquer líquido, tá? Eu prefiro nafta que eu gosto de trabalhar com a nafta, né? Já falei. Prefiro trabalhar com a nafta. Só aguardar o cidadão de bem vir aqui. Deixa eu jogar a garrafinha. Vamos, gente. É pra hoje. O cara tá vindo de... O cara passou ali no... Ó, nafta. Jogou. Entrou o segundo bloquinho ali e já pode retirar. Desconstrói. Tá? Agora é a parte importante. A porta que vai ficar aqui em cima Ela tem que ser Uma escotilha mecanizada. Tá? Ela tem que ser uma escotilha mecanizada. Por quê? Porque essa porta pneumática Ela... Não faz a... O líquido encostar nela. E aí não adianta, né? Se o líquido não encostar nela Não vai matar o bicho que vai ficar preso aqui dentro. Ok. Agora aqui nós vamos pela simplicidade, né? Como sempre, nós vamos pela simplicidade. Qual a maneira mais fácil De eu colocar uma mucura aqui pra dentro aqui? É colocando um sensor de criatura aqui. Tem outros setups que você coloca um sensor ali embaixo também. Mas eu tava pensando, acho que não é nem necessário. Porque se você ligar o sensor de criatura aqui E ligar aqui Com isso aqui você já controla a armadilha. Com o sensor do lado de fora você já consegue controlar a armadilha já. Só que eu vou tirar esse sensor daqui Porque eu quero colocar aqui em cima desse troço aqui Não cabe o ponto de soltura nem o alimentador cabe. Vou colocar o alimentador Dois alimentadores aqui em cima E o ponto de soltura eu vou pôr aqui Não, o pessoal gosta do negócio compacto? Então eu vou fazer compacto Esse cabo aqui Ele vem pra cá Porque vai ligar o sensor de criatura aqui em cima Na verdade Assim, né? Vou fazer direitinho Então qual que é a simplicidade do sistema? É aqui, ó Enquanto aqui em cima Tiver Abaixo, né? De sete criaturas No caso aqui eu coloquei Pro sinal ficar verde Só acima de sete criaturas Por que sete, não oito, Marcelo? Porque a porta Ela acaba ocupando dois espaços aqui E o estábulo fica menor um pouco, né? Mas se você quiser Você pode aumentar o estábulo pra 96 de volta No caso o meu tá com 94 blocos aqui Mas se eu, por exemplo Empurrar essas portas um pouco mais pra lá Talvez eu possa fazer isso Eu posso colocar o sensor aqui pra oito Aqui de novo Tá? Mas aqui é bem simples Quando ficar acima de sete criaturas A porta vai abrir Tá? A mucura vai Vai entrar aqui embaixo Quando ela entrar aqui embaixo Isso aqui é considerado outra sala Tá? A porta vai trancar de novo E essa mucura vai ficar presa aqui Pronto A porta vai ficar trancada aqui Até A próxima mucura entrar Tá? E aí Que tem um detalhezinho aqui Do autocoletor Tá? Essa posição que eu coloquei O autocoletor Talvez não seja a melhor Porque eu não consigo pegar Pela diagonal aqui Eu não consigo pegar Pela diagonal A carne que vai ficar aqui dentro Tem alguma importância? No caso não Porque quando a porta abrir De novo Quando a porta abrir outra vez Ele consegue puxar Ou os duplicantes Conseguem pegar Pela diagonal Mas eu não acho Que é interessante Esse autocoletor aqui não Esse autocoletor aqui Eu não sei se ficou legal Aqui é a rocha sedimentar Mucura de pedra Rocha sedimentar Prioridade 9 Dois alimentadores Eu acho que seria legal Esse autocoletor Tivesse mais pra cá Ó Aqui por exemplo Ele consegue pegar Na diagonal Aqui ele consegue pegar Na diagonal Não sei se foi uma boa ideia Ó Aqui ele consegue pegar Nas duas diagonais Aqui ele consegue pegar Inteiro ali Eu posso colocar aqui Também pra Suprir essa demanda De pegar lá de dentro A carne lá Também posso pôr aqui Sem problema Aqui vai continuar fazendo Na verdade eu tenho que Cancelar ele E tenho que pôr aqui Porque eu tenho que isolar Essas mucuras Como é que eu vou isolar elas Eu vou Fazer outra porta aqui E vou colocar Três de altura Colocar a porta aqui E colocar um bloquinho Aqui em cima Com isso eu mantenho O estábulo Com o tamanho total Mas eu fico Com as mucuras Presas aqui dentro Aqui tá a prioridade Nós vamos colocar A prioridade 8 Pra eles não trazerem Pro local errado Aqui embaixo Aqui Aí pronto Esperar eles construírem Aqui Aí eu consigo isolar As mucuras Só nesse pedaço aqui Então esse aqui Fica responsável Por pegar as coisas Daqui E esse aqui Fica responsável Só por pegar Esse material Que vai cair ali dentro Ali Que vai ser de vez em quando Né Pra os dois Poderem operar junto Eu posso colocar aqui O coletor de carne Esse seria o coletor de carne E ovos Né Também Pode ser Esse aqui Como ele vai ter Acesso a pegar Todos os ovos Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Tá Agora eu vou laçar As mucuras Tecla N Pra laçar as mucuras Prioridade 9 Vamos laçar elas Pra trazer elas Pra cá Pra dentro do estábulo De volta Elas não saem mais daqui Tá Porque pra ficar Apertado O espaço do estábulo E as mucuras Não irem muito longe Pro cara vir aqui Conseguir Alisar as mucuras Escovar as mucuras Mais facilmente Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é Que estão meus foguetes Enquanto eles vão Fazendo isso aí Dá uma olhada lá É A Caroline saiu daqui Com o foguete Com dois Com duas partes Mas não era pra ter saído Ela foi pro planeta errado Olha lá Enquanto isso Vai enchendo os demais Lembra que eles foram Já buscar Buscar ciência Já voltaram E já tá cheio Esses três já estão cheios Tá enchendo esse outro aqui E o outro vai encher também E agora a gente pode mandar O pessoal pra E buscar mais É Por que que tá aberto Porque tá voltando Algum foguete É Depois que eu tiver a termita Eu posso colocar aqui Alguns Como é que é o nome? O auto-escavador lá O escavador aqui O robô minerador De cabeça pra baixo Aqui ó Quando eu tiver termita Que aí ele vai escavar Essa parte aqui ó Pra não ficar danificando Meus Meus satélites Satélites não Os meus detectores Quanto você trouxe aí De material Isorresina 120 quilos Tá Agora eu já começo A produzir já O isolante Já tenho 500 quilos Já de isolante Agora que eu vi 500 quilos de isolante Eu faço um cano Tá vendo O problema é esse Os foguetes Chegaram tudo junto É Que se ele não detectar O foguete Pode ser que quebre Na volta aqui Então tem que tomar Muito cuidado Assim que eu tiver O Por que que tá Aberto ainda No caso Por que que tá Aberto Tem alguém detectando Alguma coisa Peraí Vamos verificar aqui Rapidinho Peraí Ele fica verde Enquanto Não esvaziar Não Não é isso não Tem alguma coisa Errada aqui Era pra ter Fechado já Velho protótipo 55 Tem algum Identificando aqui Alguma coisa Aqui eu desabilitei O automático Desses daqui Pra eles não ficarem Saindo sozinhos Esses daqui Estão configurados Tá verde Aqui É Fechou agora Por que que agora Fechou Saiu os três Uma vez Não entendi O que aconteceu Aqui não Mas É Só depois que esvaziou As armazenagens Que o foguete Estranho Vai fechar ali Já era Beleza E aí a gente Continua mandando O pessoal Pra ir pegar Mais coisa Aqui Vou voltar lá No viveiro Agora Vamos ver Como é que tá A situação Olha lá Já tem um ovo De mucura ali E a gente configura Aqui pra ficar Ligado É Sei lá 20% Do ciclo E 20% É o suficiente Pra dar o abraço Como é que você faz Pra ele primeiro E dar o abraço Aqui Você coloca As incubadoras Na prioridade 9 Tá As estações De beleza Pet Prioridade 7 Por exemplo E os pontos De soltura Prioridade 8 Tá Isso aqui tá 9 Porque eu queria Que trouxesse pra cá Mas você tem que dar Prioridade 9 Pra as incubadoras Você dando prioridade 9 Pra as incubadoras A primeira coisa Que ele vai fazer Vai ser vir Abraçar o ovo Ó Tarefas Já foi abraçado Ah já ouviu uma canção Por isso que não Tá vindo ninguém Peraí Olha lá Já ouviu uma canção Já tá subindo Já a incubação E aí O que vai acontecer Aqui Vai desligar Quando sair daqui Ele vai desligar Já E aí ele só vai Ligar de novo No próximo ciclo E aí você configura Cada incubadora Pra um tempo Diferente Beleza É isso aí Finalizar esse episódio Por aqui Ó O primeiro aqui Já tá pronto Ficou um pouco menor Né Tá vendo Ficou com 91 Mas aí a gente Pode compensar Aumentando Esse lado De cada estábulo E aí o que eu vou fazer Eu vou fazer um Na vertical No próximo episódio Pra vocês verem aqui Na vertical Acho que é mais viável Pra fazer nesse método Aqui Acho que na vertical É mais viável Porque aqui A ideia É as mocuras Ficarem andando aqui E soltar o ovo O ovo cai lá embaixo O autocoletor Pega o ovo Coloca aqui E já era Né E aí o duplicante Só vem abraçar depois Essa é a ideia Desse sistema aqui Nesse outro sistema Aqui Ele É A mocura Cai aqui E vira carne Né E Pega aqui no sistema A gente põe aqui O coletor de carne É Excesso de ovos Também É bom tirar daqui Com o Com o mesmo Com a mesma logística Aqui né Tem o carregador Aqui ó A gente coloca o carregador Aqui Tá vendo Aí os dois Não Ao contrário Se ele ficar aqui Esse aqui de baixo Não consegue carregar Ele com a carne Assim ó Nessa posição Pode ser de ferro Aqui Assim E aí E aí você coloca o trilho Você tira o trilho Daqui Esse trilho Vai levar os ovos E a carne Direto lá Pra cozinha Tá Sempre vai ter um ovo Aqui Sempre vai ter um ovo Aqui Porque a incubadora Tá aqui dentro E aí quando Atingir a quantidade Máxima Que o sensor Tá configurado No caso Mais duas mucuras Que nascerem aqui Aí aqui Abre a armadilha A mucura que tá a mais Vem pra cá pra dentro E o sistema Fica cíclico Beleza? Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo